Gente, vocês sabem que vocês tem que me seguir que eu sou pro player né, eu sou o líder aqui do grupo, a gente vai ficar aqui ó, só vocês me seguirem que não é ganha, fechou? Sobreviva para o seu time poder se mobilizar, elimine algo... Kaiser Heilerman, vamos lá gente, ó, cuidado que eu de um marquinho lá, o trem é perigoso tá, lá é muito perigoso, tô muito cuidado, tem muito traficante, narcosista e terrorista aqui tá, tô muito cuidado aqui, o trem é feio, vixi, que é isso cara, caí de cima não sei de onde, tudo sob controle, fica tranquilo, tudo resolvido tá. O que é isso cara, tô explodindo tudo aqui, cuidado, que perigo rapaz, meu Deus, que susto, palhaçada isso aí rapaz, que isso, tem uma loja aqui rapaz, cê é louco, ó, tem ponte aqui hein, usei. Solicitando reconhecimento aéreo, tô tranquilo, vou usar um VANT aqui, tá. Solicitando aéreo, alvo embarcado. Que isso cara, palhaçada isso aí hein, vai usufruir do meu produto mesmo. Ó, tem um miliante lá hein. Preciso de... Poxa, esse VANT aí é fraco hein, pelo amor de Deus. Pô gente, vocês vão da onde, fica aqui comigo, eu também fico aqui nesse prédio sozinho. Caraca, os caras dizem que a equipe já tá lá do outro lado, olha, nem espera, palhaçada isso aí cara. Você está jogando sozinha, vocês sabem o que é trabalhar a equipe? Tô vendo nenhum delinquente aqui. VANT R hostil no ar. Liberando munição aqui. Vamos lá, eles mobilizaram o VANT R. Ai meu Deus, toma cuidado aí cara, atiraram em mim rapaz. Nossa, que que é isso meu irmão. Falta de respeito isso aí hein, alguém vê marco. Marcando inimigo. Eu vi gente, eu marquei. Atenção, tem companheiros fora da zona segura. Ai meu Deus do céu, me salva. Você vai ficar bem. Pô cara, muito obrigado, achei que você nem ia me salvar. Ainda bem que você tá aqui pra me salvar né cara. Gente, preciso de colete rapaz. O trem tá feio pro meu lado aqui. Não é nada bom ficar sem colete. Nosso ataque de mordeiro tá a caminho. Acaba com os milhantes aí, pelo amor de Deus. Eles me acertaram. Soldado inimigo chegando. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão. Mure inteligência antes que seja tarde. Uhul, uhul, uhul. E boi. Ó, tem uma coroinha vindo aqui hein gente. Bora pegar essa coroinha aí, só pecar ele. Ah não, pelo amor de Deus. Mata esse cara aí cara. Ele vai me matar rapaz. Meu Deus gente, cadê vocês? Palhaçada hein. O cara tá com uma A12 com mira de sniper. Agora vocês vão morrer. Todo mundo morrer. Rapaz. Inimigo descendo na A.O. Bebei um tiro. Gato desmovendo. Tão atirando hein. Ah. Tem um bust nosso na área. Rapaz, esse cara aí não trabalha. Só pode. Vivo o dia inteiro jogando com o F2. Tive o que fazer. Só matou porque eu tirei tudo da vida. Se não não matava não. Distraia os dados que conseguem. O tempo tá passando. Solicitando voo de reconhecimento. Soldado inimigo chegando. Faltam 25. Bom trabalho até agora. Inimigo marcado. Combustível. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Marcando inimigo. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vã de inimigo na área. Bota a cara no sol pra me ver se é o mesmo. Cuidado agora. A resurgência vai acabar. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Dronos de reconhecimento no ar. O gato é aproximado. Porque me está dando mais volta que la merda. Vamos pegar os argentinos, galera. Que é isso, cara? Vamos. Atenção. Tem gente da sua equipe fora da zona segura. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Tem reforços chegando na área. Sinal de reconhecimento perdido. Soldado inimigo chegando. Tem gente que vai vir costa aí, hein? Presta atenção. Vã de inimigo no ar. Não, eu tomo... Eu fiz no meu morro. Não tem... Ai, aqui dentro. Aqui dentro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa senhora, rapaz. Que isso? Caraca, menor. Indo pra lá. Bora, killer. Killer man. Vem, vem, vem. Alguém aqui. Indo pra lá. Boa. Tô com vocês. Tô com vocês. Não. Fica aqui. Ai, tá me acionando. Tá me acionando. Caraca. Ninguém vai salvar os parceiros. Palhaçados isso aí, hein? Os caras não vão me salvar mesmo, velho. Ai, o chanel. Ai, o chanel. Não custa nada pular aqui e salvar eu, mano. Mata ele, mano. Porra. Indo pra mim é ma... Caraca, salva eu, rapaziada. Corre. Inimigo marcado. Ai, merda. Queria ter morrido, não, cara. Quando teria? Agora só restam dez. Você pode vencer. Será que não é ganho ainda? Que engraçado essa fita aí, hein? Eles que acertaram! Carca aproximando. O que é esse, cara? Esse cara é retalho demais. O que você tá, Zé? Eu tô no calcitude. Ai, meu Deus do céu. Eu tomo cuidado, cara. Ai, meu Deus. Não morre, não. Falou. Ai, acabou a bala. Carca aproximando. Ih, morreu também. Ah, morremos. Só ficaram cinco. Estava bem perto da vitória. Palhaçado isso aí, hein? Falta de respeito isso aí. Mas foi bem. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti